Não desista dos seus sonhos, porque nas dificuldades é que você vai encontrar a fórmula secreta para o seu progresso. Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas e criadoras para o seu dia a dia. Para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, é muito fácil. É só se inscrever agora, aperta a teclinha aí do inscrição, inscrever-se. E não deixe de apertar também a tecla do sininho, que vai te dizer quais os próximos vídeos. Quando fizermos os próximos vídeos, vai te avisar, e aí você poderá assistir. Nós vamos abordar hoje o seguinte, você sabia que quando a sua vida estiver muito difícil, as coisas estiverem muito complicadas e você achar que não tem saída, isso é muito interessante? Isso é muito bom para você? Sabia disso ou não? Quanto mais difícil, mais interessante e melhor para você. Nós vamos falar sobre isso. Você sabia que a dificuldade e os problemas que surgem na sua vida é a base para o seu progresso? Que quanto mais difícil, melhor. Quanto mais difícil e interessante? Veja só alguns exemplos. No passado, eu acho que até no presente, as pessoas, os homens pensavam assim, nossa, aquela mulher é muito difícil conquistar. Então, essa mulher é uma mulher para casar. Quanto mais difícil, melhor. Há pessoas, por exemplo, que vão em um show de algum artista famoso, faz até acampamento na frente do teatro, na frente do estádio que vai fazer o show, fica lá vários dias e não se arrepende. Tem pessoas que, por exemplo, para passar em um concurso dificílimo, estuda muito, se dedica muito para poder passar em um concurso. Depois que passa no concurso, não é interessante, não é uma coisa agradável, gostosa? Porque por trás da dificuldade sempre tem um benefício maravilhoso. Então, baladas. As baladas, hoje estou fechada porque nós estamos em pandemia, né? Mas as grandes baladas, não importa se a pessoa falou assim, vai ficar duas horas na fila. Você fica na fila, duas horas, até mais tempo para entrar. Por exemplo, na Disney, né? Vai para a Disney, por exemplo, aqueles brinquedos lá mais gostosos, mais interessantes, são os mais difíceis. Então, tudo na nossa vida, minha gente, quanto mais difícil, quanto mais problemático, quanto maior aparecer na sua frente a dificuldade, melhor, é muito mais interessante. Então, pense o seguinte, tudo que aparecer na sua frente, que você vê com dificuldade, achar que é problema, tira isso fora. Fala, não, não, eu vou enfrentar, né? Lembre-se, a pessoa fica na fila para assistir um show, a pessoa estuda para bastante para passar no vestibular ou passar em um concurso público. Os atletas que participam das Olimpíadas, elas treinam muito para conseguir chegar até lá e tudo isso é muito interessante. É o caminho para o nosso sucesso. Ao invés de você ver dificuldade, olha isso como uma oportunidade, como uma forma para você crescer. Tire da sua cabeça, conecte-se com o positivo. Pense, ah, surgiu dificuldade? Pense assim, nossa, que interessante. Eu acho que aí está o meu progresso. Eu acho que aí está a forma de eu conseguir vencer esse obstáculo e conquistar tudo que eu quero na minha vida. Se você quer realmente crescer, evoluir, ache interessante, curta a dificuldade, curta os obstáculos, enfrente com bastante alegria, com bastante entusiasmo e com esse pensamento, com essa energia positiva dentro de você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, divulgue o maior número de pessoas e deixe aí o seu like na tela para que a gente possa poder divulgar mais o canal para mais pessoas, tá? E lembre-se, o sucesso só depende de você enfrentar, encarar todas as dificuldades como forma de você conquistar seus objetivos. Boa prática para todos! Boa prática para todos! Boa prática para todos! Boa prática para todos! Obrigado.